Você tá com ele né, só pra me esquecer Quem você liga pra mim toda madrugã Me diz que tá com saudade e pede pra votar Me disseram que fudeu se eu quase escutar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar Onde está der certo, depois que perde só me balançar